E aí galera que assiste o meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Guatambu, no rodeio de Guatambu com Cesar Guaraná E agora quem está se apresentando é o Manute Espero que vocês gostem do vídeo, vai ter uma atração especial também Que é o Trancados Mandangueira da minha amiga Gisele Borsoi E eu vou gravar tudo para vocês, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar com todos os amigos Bora para o vídeo! Reconselheiro do Amor Se eu sei o que ele sente, se ele levou xip e aguadente Com o uísque se põe pego no motel Se brinca o jamel, quando sofreu de amor Capinha virei cocô E aí 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 Legenda Adriana Zanotto